Olá, boa noite. Educação financeira é assunto só de adulto? De forma alguma. Inclusive, desde 2020, a Base Nacional Comum Curricular determina que o tema seja abordado no ensino fundamental. Assunto importantíssimo para um país com quase 80% da população com algum tipo de dívida. Hoje nós vamos trazer o tema Opinião Minas e você ainda vai conhecer um projeto em escolas da capital que vem fazendo a diferença no desenvolvimento das crianças. Nossa convidada é Franciele Rodrigues Souza. Ela é professora dos cursos de administração e ciências contábeis da Faculdade Senac de Contagem. Boa noite para você, Franciele. Tudo bem? Tudo bem, Érica. Boa noite. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece a disponibilidade para a gente falar desse tema que definitivamente não é tema só de adulto. Falar de educação financeira, falar de dinheiro, né, Franciele? Sim, concordo com você. É um tema que ainda temos o paradigma de achar que não é para criança, mas considerando que essa fase inicial de vida é onde o indivíduo absorve os valores éticos, os valores morais, a educação financeira sendo implementada desde os primórdios faz com que o indivíduo cresça, um adulto mais consciente, né, mais analista no que tange às tomadas de decisão que envolvem dinheiro, né. E aí tem uma idade adequada? Desde quando a gente pode começar a falar sobre o tema com filhos, sobrinhos, com as crianças que estão perto aí da gente? Olha só, Érica, isso é uma questão interessante porque nós, né, nós carregamos muito uma impressão financeira dos nossos pais. Então, essa questão da educação financeira, ela tem como base a perspectiva de como nossos pais tratam o assunto. A meu ver, eu acredito que desde quando a criança nasce, você já começa ali a poder dar algum comando, nem que seja lúdico, né, porque eu acredito que no ensino fundamental, quando você passa a ter noção de matemática, de português, você pode fazer um movimento mais complementar da educação financeira, que é a ideia da base curricular, né, você fazer um alinhamento transversal dentro da complementação curricular nas disciplinas, mas, posso dar um exemplo da minha filha, ela tem dois anos e oito, e eu já, a gente já, uma vez por semana, damos a ela uma moedinha, olha, coloca ali naquele cofrinho, e ela vai lá e guarda. E a gente já fala com ela, ó, você vai usar essa moedinha daqui a um tempo, porque essa moedinha vai se transformar em várias moedinhas. Obviamente que é uma questão lúdica, ela não vai associar a questão de poupança, de gasto, mas a gente já trabalha nela ali, algumas questões técnicas necessárias para lá na frente, ela conseguir compartilhar essas questões de uma forma mais simples, né. Vai aplicando os conceitos devagar, aos poucos, com a criança, é assim, né, Franciele. Você falou sobre a questão das escolas, desde 2020 a gente tem esse tema tratado no ensino fundamental. Na sua avaliação, como o tema é elevado hoje às escolas, Franciele? A forma como ele é elevado funciona mesmo? Qual que é a sua avaliação? Nós temos esse movimento, essa preocupação do MEC, né, do Ministério da Educação e Cultura, juntamente com essa formulação da Base Nacional Curricular, mas a meu ver ainda é um movimento muito tímido, né. Isso porque, como você mesma mencionou, é um projeto que foi, né, formulado e colocado em prática a partir de 2020, nós tivemos a pandemia e a pandemia, de alguma forma, deixou a ativação engavetada. Então, nós podemos observar um trabalho mais ativo nas escolas de uma forma pontual. Se você hoje fizer uma análise das escolas, de forma geral, não são todas que oferecem a educação financeira ainda, né. Então, são projetos mais pontuais nas escolas. É recente, né, como a gente está dizendo, é de 2020 e há uma necessidade também de capacitação desses profissionais, mas os educadores, para falar sobre o tema em sala de aula, né, Francesa? Perfeito. Educação financeira não é algo somente de falar de uma forma aleatória. Ela tem que ser sentida. Então, o ponto que você colocou, que eu acho que é primordial, é a capacitação dos profissionais. E hoje, é um desafio desse projeto, é você interagir com profissionais que tenham conhecimento e que tenham a vivência. Porque educação financeira não é realmente só ficar falando, você tem que sentir. Então, eu vejo como sendo uma oportunidade de capacitação desses profissionais de linha de frente, que são os educadores, para poder passar isso de uma forma muito natural para as crianças e jovens, mas também como uma oportunidade desses profissionais enquadrarem o seu cotidiano familiar na educação financeira, que é um orçamento, que é uma possibilidade de pensar em poupança. A gente vive numa sociedade no qual é estimulado o consumo. É uma forma natural o estímulo de consumo. Porém, o que a educação financeira faz? Ela faz com que nós façamos uma reflexão acerca de possibilidades de postergação do uso de dinheiro. E essa postergação, ela tende a gerar uma capacidade do indivíduo em analisar. Bom, se eu não vou gastar hoje, o que eu posso fazer? A questão toda é que a gente percebe o mundo muito acelerado no sentido de que, ah, eu quero investir porque eu quero ganhar dinheiro. Mas a primeira pergunta, eu sou professora, então eu já falo para os meninos, mas deixa eu falar aqui com vocês, espera aí, espera aí, deixa eu perguntar para vocês aqui. Vocês guardam dinheiro? Porque tudo começa por poupar. Tudo começa por fazer essa reserva para que você possa depois ter uma autonomia de utilização do seu recurso. Francieli, eu quero te trazer uma provocação, mas antes de trazer essa provocação para a Francieli, para você que nos acompanha aqui no Opinião Minas, eu quero saber o seguinte, quando a gente fala de educação financeira, a gente fala só de poupar mesmo, ou a gente fala de ganhar mais dinheiro também? Certo. É importante isso, porque são etapas. A educação financeira, ela vai permitir com que nós tenhamos instrução financeira e independência financeira. Então, essas etapas fazem com o que? Primeiro, eu crio um movimento de alfabetização, que é fazer a leitura e análise de números, de interpretação. E entra a questão do próprio empreendedorismo nesse processo, que é exatamente você saber ler e você saber interpretar o que está acontecendo. A partir disso, você então começa a pensar em como você vai disponibilizar essa interpretação que você faz. Se você me permite, eu gostaria de citar aqui o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e ele vai trazer quatro pilares acerca do QI financeiro. O primeiro pilar corresponde à alfabetização financeira, que é a ideia da contabilidade básica. Obrigações, direitos, investimentos, porque o que é interessante é, quando eu pergunto, vou comprar um carro? As pessoas acham que ter um carro é investimento. Só que, na verdade, quando você trabalha esses princípios da contabilidade na alfabetização financeira, você entende que o carro não necessariamente é um investimento. É um bem que você está ali, que ele vai ter uma depreciação, mas ele não necessariamente representa o investimento. Além dessa alfabetização financeira, que é entender o que é de fato investimento, investimento é sempre pensar que é um dinheiro que eu vou gastar, que eu vou desembolsar hoje, que eu vou tirar do meu bolso para fazer alguma coisa hoje, visando um retorno futuro. Então, beleza, eu tenho a perspectiva da alfabetização financeira, mas eu também tenho que pensar, uma vez que eu estou poupando, do que eu estou guardando, e agora? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Quais são as opções de investimento? Aí entra a perspectiva de investimento. O momento que eu estou guardando me permite pensar em investir. Aí eu tenho um leque de opções dentro do mercado financeiro. Mas não somente isso, Erika, eu preciso pensar também no mercado, porque eu tenho um cenário econômico, principalmente no Brasil, que é altamente instável, taxa de juros, câmbio, PIB, que são variáveis que vão interferir nesse investimento. E, por fim, eu não posso deixar de pensar na questão legal, que é quais as formas de vantagens tributárias que eu posso ter, processos jurídicos, para poder maximizar o meu ganho. Então, basicamente, ele vai trazer essas quatro áreas como sendo o QI financeiro, que é interessante o indivíduo ter, desenvolver, para que ele consiga aprimorar cada vez mais a sua independência financeira. E aí, voltando a essa questão de falar de dinheiro com as crianças, de educação financeira com as crianças, a gente precisa tomar cuidado com aquelas coisas que a gente fala, porque a gente tem muita crença quando fala de dinheiro, né? Ah, dinheiro é sujo, você não precisa de muito dinheiro, nada. Quem tem muito dinheiro é corrupto. A gente tem essas crenças na nossa sociedade. E não raramente a gente incute isso nas crianças também, né? É verdade, é verdade. Existem vários paradigmas que devem ser quebrados. Nós temos que ficar atentos com essas mensagens, né? Com essas falas às nossas crianças, porque é tudo exemplo, né? Então, é necessário que eu consiga passar uma mensagem para a criança da forma mais limpa possível, e da forma mais lúdica e criativa possível, né? E então, eu vejo sim como sendo uma necessidade de nós nos mantermos o mais neutro possível. Porque o dinheiro não é sujo. Às vezes existe uma interpretação até por parte de uma perspectiva cultural nossa. Nossa, com certeza. Que é um senso comum. Porque ele viabiliza muitas coisas. É o tratamento de saúde, é o conforto, é o ajudar as pessoas a fazer caridade. Então, definitivamente, a gente precisa repensar essa questão de que dinheiro é sujo. Definitivamente não é. A gente precisa realmente dele para várias questões, né, Francesca? Sim, sim, concordo. Você falou sobre ir colocando na cabeça das crianças alguns conceitos desde cedo. Tem muitos pais que adotam o sistema da tal da mesada. Vou dar um valor por mês para o meu filho, e aí cada um destina da forma que faz os acordos, sei lá, com a família. É uma boa opção para você já colocar esse planejamento, essa educação financeira com os pequenos aí? Acho que sim. Quando eu penso, inclusive, no meu exemplo, né, quando a gente tinha... Quando nós tínhamos em torno de 10, 11 anos, já estávamos até mais velhos, né? Porque hoje podemos começar antes. O meu pai nos levou no banco e, juntamente conosco, abriu uma conta de poupança para cada um e colocou um determinado valor. Então, ali ele já mostrou para nós essa importância da poupança. E nós, como pais, somos esponja. Nós, o tempo todo, o filho vai olhar para você e vai te ter como parâmetro para as questões futuras. Então, sim, eu acho que é válido essa mesada, né? Com propósito? Com propósito. E, na verdade, eu acho que, até para não gerar um movimento de frustração, talvez não criar ali um movimento contínuo, né? Porque, ah, se eu não ganhar esse mês... Eu acho que, nesse processo, os pais, eles podem inserir a ideia da mesada, mas também inserir a ideia de outras necessidades, de outros fatores de formação para aquela criança, né? Então, eu acho, sim, válido. Vale a pena trocar, antes da gente, por um intervalo? Tipo, eu vou te dar uma mesada de X reais, 50 reais por mês, mas você vai ter que fazer isso, isso e isso. É uma boa troca para a criança também entender o valor que o dinheiro receber, ser remunerado. Você tem que prestar um serviço, fazer alguma coisa? Ou não? Pode dar a mesada por dar mesmo. Eu acredito que o que seja mais válido, efetivo nesse processo, é que exista um... por trás, né? Como pano de fundo, olha, eu estou te dando essa mesada para que lá no futuro você possa comprar alguma coisa que você queira. Então, tem que ter uma historinha, né? Tem que ter um enredo para não ficar solto. E até para aquela criança pensar assim, olha, eu quero ter um videogame, eu quero ter algum bem, e eu vou, então, fazer esse processo de guardar para ter. Até porque, nessa questão, o que é importante pensar é que a criança vai entender que as coisas não vêm fácil, né? Existe um esforço por trás daquela aquisição, daquele bem. E aí, quando você atrela o guardar a ter acesso a esse bem no futuro, eu acho que a perspectiva de construção mental para a criança melhora. Isso aí. Bom, vamos para o intervalo rapidinho, porque depois do intervalo, nós vamos conhecer um projeto em escolas municipais de BH que sonha, planeja e alcança. A gente volta já. Estamos de volta falando hoje sobre educação financeira nas escolas. Desde 2020, a Base Nacional Comum Curricular determina que o tema seja abordado no ensino fundamental. Nossa convidada é Franciele Rodrigues Souza. Ela é professora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade Senac de Contagem. Bom, Franciele, nós vamos acompanhar agora, eu quero te mostrar, te apresentar agora, um projeto, um projeto que vem sendo desenvolvido em escolas municipais aqui de Belo Horizonte. É o programa Planejar, Sonhar e Alcançar, que é realizado nas escolas públicas, então, da capital. Desde os primeiros anos de vida, os estudantes debatem e colocam vários projetos em prática. E vamos acompanhar? A Maria Júlia e a Emily já estão aprendendo a poupar desde cedo. Elas têm planos. Conta uma coisa, você guarda dinheiro, junta um pouquinho no cofrinho? Sim. E você acha importante? Sim. Eu tenho um cofrinho, que eu deixo todas as minhas moedinhas lá e eu nunca gastei. E para que você está juntando o dinheiro? Para mim, viajar de avião. As experiências vividas na infância são levadas para a vida toda. Por isso, é importante trazer a educação financeira para dentro das escolas. E o projeto trata, basicamente, de fortalecimento, não só da questão do dinheiro, não é só o monetário, mas tem uma série de conceitos que estão envolvidos no projeto. Então, a gente traz os estudantes para o protagonismo do projeto. E, a partir daí, junto com os professores e com as famílias, começa a se tratar um plano, um planejamento, os caminhos para conseguir alcançar esse sonho. Isso no plano individual. A gente amplia para cada turma, a turma resolve numa assembleia quais são os sonhos que elas acham importantes para aquela turma, é feita uma eleição. E o sonho da turma é levado para uma assembleia geral na escola. E aí, a comunidade escolar, junta, escola e família, começa a trabalhar para a realização desse sonho. Na Emei Sarandi, região noroeste da capital, o projeto existe desde 2019. O primeiro sonho foi a construção da casinha. A casinha, ela nasceu do sonho coletivo de uma turma de três anos, em 2019. Em uma roda de conversa, explorando o sonho individual das crianças, uma criança manifestou o interesse, o desejo de ter uma casinha aqui na escola. E aí, a gente foi conversando e foi buscando estratégias para como conseguir essa casinha. Então, na questão pedagógica, nós fizemos essa conscientização das crianças em sala de aula, a respeito do consumo consciente e de onde vem o dinheiro, que é através do trabalho. Uma outra ação foi trazer a comunidade para trabalhar junto com a gente. Ai, eu vou muito na casinha assim. Ela é muito legal. O próximo sonho já existe e será aqui nesse lote. A escola, junto com a comunidade, já estão planejando os próximos passos para alcançar o objetivo. A gente tende a construir aqui um espaço que traga uma harmonia entre corpo, alma e espírito, que as crianças possam se divertir, que as famílias possam se sentir abraçadas e possa ser um espaço que venha agregar a criança em todos os seus aspectos físicos, sociais e cognitivos. Então, nós vamos ter o apoio novamente de parceiros, de amigos da escola, que vão doar o seu tempo. Mas a gente já tem um grupo de pais que está se mobilizando para trazer plantas, para trazer pneus, para trazer coisas que vão trazer também uma sustentabilidade para o local. Ai, eu quero ver um monte de frutinhas, porque eu quero um monte de natureza viva. Muito interessante o projeto, né? A nossa repórter, a Luciana Dogliano, ela esteve na escola, conversou com os alunos, ela voltou para a redação e estava contando para a gente sobre como tem propósito mesmo esse projeto com as crianças. Porque elas têm os sonhos, têm os planos e quando elas veem que alcançaram, como no caso da casinha, elas já ficam ávidas ali por outros projetos que elas querem materializar. A mesma lógica que a gente estava conversando aqui da mesada, por exemplo, o poupar, ele tem que ter um propósito, assim como ali na família, assim como na escola. Sim, é interessantíssima a matéria, porque a gente costuma trabalhar muito uma questão na faculdade, que é a capacidade de você gerar um resultado a partir de transformação, que foi o que aconteceu na matéria. Eles fizeram a poupança para depois constituírem a casinha. Então, a questão da mesada, ela tem que ter esse propósito, né? Então, para que eu estou guardando? Para que eu consiga ver esse movimento de transformação. Eu guardei, agora eu vou lá e vou fazer o uso, né? Fazer, comprar o que eu queria comprar junto com o meu pai, enfim. Então, sim. E aí, a gente pensa sobre esses conceitos de educação financeira, o quanto é importante um país em que a gente tem um alto índice de famílias endividadas. A criança que cresce num ambiente como esse, ouvindo as famílias falarem sobre a situação difícil em que estão, o que pode causar isso na cabeça da criança e como levar essa situação toda para a criança ou não levar? É, na verdade, eu acho que não tem como deixar de levar, porque, como foi mencionado no programa no início, a gente tem uma boa parte de famílias endividadas no Brasil, até por uma questão cultural. E quando nós falamos de famílias endividadas, os integrantes que têm a autonomia por essa dívida, ao avaliarmos, mapearmos qual é o comportamento, são pessoas frustradas, são pessoas desmotivadas, são pessoas que muitas das vezes não conseguem, é difícil separar a questão da dificuldade financeira no âmbito de vivência no dia a dia em casa, então acabam ficando mais nervosos. Então não tem como separar isso da criança. A meu ver, a criança que convive numa família com muitas dívidas, ela vai absorver esse processo para ela, então pode ser uma criança insegura, pode vir a ser uma criança, inclusive, frustrada, com medo, porque eu acho que uma das possibilidades da libertação financeira é você trabalhar o medo que existe em você, esse medo ser transformado na capacidade do que você tem de conhecimento acerca desse assunto. Então é importante, deve ser tratado, porque nós estamos falando ali de mentes, informação e que podem ficar limitadas ao longo do tempo por conviverem nessa perspectiva negativa de dívida. O problema é que a maioria das famílias, a gente não tem essa preparação para lidar com esse tema com as crianças, né? É. Uma coisa que eu percebi na reportagem que eu acho que é interessante é que é um trabalho e agora, né, obviamente com essa interação da Base Nacional Curricular junto com o Ministério, entendendo a importância, é um processo no qual nós temos que fazer um movimento em conjunto. É a família, é a escola e é a comunidade. Porque realmente nós temos pais que não têm essa capacitação, que não têm essa condição, mas quando você consegue fazer essa tria de envolver todos esses pares no movimento de capacitar, eu vou capacitar professor, mas eu vou fazer uma palestra para os pais, venham pais, vamos participar aqui, vamos dar o primeiro comando, as primeiras instruções, para que todos, de forma geral, tenham conhecimento, tenham acesso a essas informações e aí a parte do desenvolver vai ficar mais dinâmica, porque o aluno vai aprender na escola, vai chegar em casa, vai visualizar com os pais esse movimento e o processo de aprendizado tende a ser mais rápido, mais efetivo. E inclusive esse processo de aprendizado, ele pode impactar inclusive num futuro, num presente mais próximo, na questão do endividamento e também da conscientização sobre o consumo? Sim, sim. Nós estamos falando de um processo que ele envolve algumas competências, tais como a capacidade crítica e criativa da criança. Então, se ela consegue ter acesso ao conhecimento da educação financeira, o importante poupar, a importância de fazer gastos conscientes, ela vai ter uma condição de considerar o que eu realmente preciso ter e não ter por desejo. Um outro fator que eu acho também, que foi mencionado na reportagem, é a questão da cidadania. Indiretamente você exerce, porque os meninos fizeram a casinha, não foi com a reserva de um, foi de todos. Então, eles usaram a capacidade de poupar coletiva para alcançar um determinado resultado. Isso é efeito da cidadania. E uma outra competência que eu vejo que é importante é a própria argumentação. Porque se você tem conhecimento, você consegue argumentar, você consegue trabalhar novas ideias e aí você sai daquela caixinha de achar que seu dinheiro é só para gastar e começa a pensar em várias outras possibilidades que vão considerar uma maximização desse dinheiro, um retorno maior desse dinheiro. Como tem que ser em conjunto, como a gente está dizendo aí, sociedade, família, escola. A gente trouxe um exemplo aqui de um projeto dentro das escolas municipais aqui de Belo Horizonte. Claro que devem ter outros aí no interior do estado, em outras cidades. Mas eu queria que a Franceli trouxesse para todos nós agora as orientações práticas, Franceli, de tratar o tema dentro da nossa casa, da nossa família. É fazer o quê? Você já citou a questão da mesada, que é importante. Inclusive, eu queria saber se é bom dar autonomia para a pessoa, para a criança gastar a mesada do jeito que ela quiser. Mas traga outras orientações para a gente implantar ali dentro da nossa casa. Olha só, eu acho que essa questão da mesada, inicialmente, você pode começar a fazer uma construção, você vai guardar para poder comprar alguma coisa futuramente. À medida que a criança também vai crescendo, você vai direcionando. Olha, já começou a fazer o trabalho de guardar, agora, será que você precisa disso? Aí começa aquele movimento de começar a fazer a reflexão. Mas você vai precisar disso mesmo? Vamos guardar mais um pouco? Vamos pensar em projetos futuros? Então, essa questão é importante. Um outro fator que é altamente relevante é o planejamento familiar a nível de orçamento. Então, são os pais entenderem e mensurarem qual é a receita, mas quais são as minhas despesas. E compartilhar com os filhos. Lá em casa, nós somos uma família de cinco filhos e meu pai sempre fez o planejamento familiar todo início de ano e ele compartilhava isso com nós. Ele abria com vocês? Abria. Nós fazíamos a reunião no início do ano, era até interessante que a gente assentava e ele falava assim, o que vocês querem para o ano? Em termos materiais. O que vocês querem para o ano? Porque ele trabalhava em vários âmbitos. O que vocês querem ao ano? E já deixava muito claro para nós, olha, a gente está colocando um orçamento, mas não necessariamente, porque eram cinco filhos, né? Não necessariamente a gente vai conseguir cumprir, mas a gente já está colocando no sentido de planejar essa compra, porque é importante, né? E a todo momento eles sempre assentavam com nós nas fases difíceis, né? De mercado de trabalho para o meu pai. Ele sempre fez muita questão de jogar aberto no sentido de nós vamos ter que diminuir o gasto, nós vamos ter que trabalhar a questão supérflua. Já desde cedo entender que arroz e feijão é o básico, mas um chips, um chocolate é supérfluo. Essas questões a criança, ela consegue relacionar, ela consegue entender, tanto que eu trouxe isso para a vida, né? Então, pensar nessa perspectiva orçamentária do que eu tenho, o que se gasta, eu acho que é fundamental. Eu acho que não dá para esconder. Caiu por terra pensar que a criança não tem a capacidade de relacionar com essa temática. E tem demais da conta, eles aprendem muito fácil, né? Sim, sim. Muito, muito fácil. Então, acredito ter ficado muito nítido aí para todo mundo que educação financeira, falar de dinheiro não é só assunto para adulto. Francieli, muito obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Erika. Boa noite para você. Boa noite. E obrigada você também pela companhia. Todas as orientações da Francieli já estão disponíveis no nosso canal no YouTube, que aparece aí na sua tela. É só entrar lá, clicar, mandar para a sua família, para todo mundo. Abraço para você e boa noite. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto